Pegue-me alma maculada Errei é capaz de enfrentar essa dor Meu coração não me estaca Como dor, perderam a flor Da minha vida fiz pecado O meu amor fiz ilusão Agora só resta o meu pranto Da paixão que virou obsessão Não há mais pandeiro nem viola Minha companheira agora é a rua Vou procurando acordes de outra paixão Vou vivendo a vencer da loucura Da minha vida fiz pecado Do meu amor fiz ilusão Agora só resta o meu pranto Da paixão que virou obsessão Não há mais pandeiro nem viola Minha companheira agora é a rua Vou procurando acordes de outra paixão Vou vivendo a vencer da loucura Vou vivendo a vencer da loucura Vou vivendo a vencer da loucura Minha companheira Minha companheira Minha companheira